E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir à taradinha da Lecha com participação do Kevinho e do Hitmaker, ok? Vamos ver o que saiu desse feat aí. Ela lançou com videoclipe, então vai ser uma reação dupla, tanto do clipe quanto da música. Antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bora, então. É a Lecha? Gente, como que ela tá diferente? Amei o logotipo. Mas cuidado, eles estão por todos os lados. O país foi dominado pelo novo single da Lecha, Taradinha. E lá vem. Lecha! Dois amiguinhas, coleguinhas, danadinhas, por um negócio diferente. A Kesha... A Kesha... Ai, gente! A Lecha tá muito irreconhecível com esse cabelinho. Muito! A maquiagem também, ela tá muito diferente. Como assim? Essa música tinha a previsão de ser um feat com a Anitta, gente. Só que não veio aí. Não, não pode ser uma botão na cintura pra você trabalhar. Botão na cintura pra você trabalhar. Botão na cintura pra você... Gente, o clipe ficou muito legal. Amei! Amei o banheiro... O banheiro rosa do Diva Depressão. Viu, gente? Eles fizeram um lugar, pra quem não entendeu a referência, o Diva Depressão fez um banheiro todo cor de rosa, peludo, né? Aí aqui tem uma cena que é um local fechado também, todo revestido com esse espelo e umas mãos assim pra fora. Por isso fizeram o clipe no banheiro do Diva Depressão. Lá, gente! Ela tá muito diferente de cada cena pra outra. Quase irreconhecível. Gente, mas já tá acabando? Essa música tem quanto tempo? Três minutos. Ai, gente! A música é muito boa! Nossa! E ficou muito curto. Julguei. Muito curto. Muito curto. Jurei que ia vir uma coisa mais longa, mas tá tudo certo, gente. Faz parte. O que vocês acharam do clipe e da música? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Ó! Um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí! E aí! E aí